Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e sejam bem-vindos a mais esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Galax M12 para fazer uma gameplay de PUBG NewStat, acho que é isso que eu pronunciei, se eu não pronunciei certo desculpem gente, que o jogo foi recém lançado né, ainda não vi nenhuma gameplay desse jogo aqui e ainda não joguei nenhuma parte desse telefone gente, é a primeira vez que estou jogando, junto com vocês para ver a experiência real, se está rodando bem, se está rodando isso ou não, então bora parar de arrumar sem ir para o vídeo né, primeiramente né, deixa eu mostrar para vocês né, que o gráfico do jogo né, está no máximo que dá para colocar ó, no alto, não dá para colocar mais que isso ó, aqui a qualidade do gráfico no alto, a solarização está ligada, o brilho está 100% né, está no padrão aqui no negócio, mas eu vou colocar no contraste, fica mais bonito um pouco. E é isso, a API do gráfico que estou usando né, é a Vulcan, tem a OpenGL ES né, que é a padrão, se não me engano, aí tem essa Vulcan que é o lançamento, então eu vou usar ela para ver como que vai funcionar aqui no aparelho né. Se gostaram do vídeo, deixe seu gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos, vou cuidar de um de vocês, vocês todos são incríveis, então fiquem com a gameplay. Então gente, já entrei aqui na partida né, aqui no lobby, tem que estar rodando bem, o gráfico poderia estar mais bonito né, mas infelizmente o telefone não suporta melhorar o gráfico né. Mas ainda dá para jogar gente, é lógico que dá para jogar né, o garoto semi 12 é muito valente, apesar de ter um preço baixo né. Olha, cai do mapa, cai na água, eu pensei que fosse um boulder já não, voamos, sobe, ai já subi né, mas está um pouquinho bugado mesmo. Pronto, agora estamos aqui no avião né. Ó, sem LED e sem travamento nenhum aqui no avião, e hoje no avião pesa bastante né. Deixa eu ver, vou pular em qualquer lugar aqui, não conheço o mapa mesmo, não sei se é o mesmo mapa do outro ou não. Vou pular aqui na parte da Riliard, provavelmente falei errado, mas tá bom, vocês entenderam né, estou pulando aqui. Vamos ver se ela vai encontrar alguns inimigos, armas. Vamos ver se ela vai encontrar alguns inimigos, armas. Vamos pegar a arma, vamos pegar a arma, moço. Eita. É, na primeira vista o gráfico é até bonitinho, mas poderia estar mais bonito né. Mas tem muito botão aqui na tela, meu Deus. Esse plano de botão confunde a gente. Aí, nós quebrou o vidro e passa ali. Agora sim, uma arminha. Melhorzinho né. Aumentou um pouquinho o som aqui. Só um pouquinho, só no máximo. Vamos ver se a gente achar um carro né. Mas de momento ó gente, tá rodando liso. O problema só é o jogador aqui, que não sabe durar muito bem. Aí, tirando isso, só pegar o aparelho e rodar de boas. Mesmo com o gráfico máximo assim. Tem um pequeno ledzinho assim, você sente passando o dedo na tela. No vídeo eu acho que não dá para vocês perceberem, mas dá para um ledzinho sim. Opa. Mas, não é nada que vai incomodar. Eu acho que eu recomendo jogar no gráfico médio né. Não no alto igual que está aqui. Mas, se você quiser jogar no alto, vai rodar. Isso que é importante. Eu estou andando aqui, mas não estou sabendo onde eu estou indo. Mas eu estou andando. A gente tem que achar um carro. Não sei se você tem que ver. Um carro na frente. Para nós dar umas voltas aqui. No mapa mesmo. Para forçar o carregamento. Para ver se vai dar algum led. Lembrando que o ping aqui né. Tem onde fica vermelho igual agora. Porque a internet minha aqui está ruim. Eu moro na roça né. Na zona rural. Aí, a internet aqui é um bicho né. Muito ruim. Então, infelizmente. Na questão de internet. Eu vou estar devendo para vocês. Com certeza não dá para pegar isso aqui não. Deu um pequeno rasgadinho agora gente. Não é nada que vai impedir você de jogar. Será que não aparece ninguém? Vamos dar um cheiro aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. luar. Vou estar devendo brincando. Vamos lá. 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 Esses botões aqui tá me incomodando mesmo, eu já tentei ajustado isso aqui antes de iniciar a partida. É muito botão aqui em cima, não preciso desse tubo aqui não. Por menos, pro meu uso tá horrível isso aqui. Desculpa aí gente, pegou uma mensagem pra mim. Ignore. Ó, acontecendo umas explosões ali na frente. Ah tá, eu tô na zona de explosão, né? Tomara que não caia uma bomba na minha cabeça, porque eu vou continuar seguindo em frente. Não queria achar um carro, mas tá difícil pra nenhuma pessoa. Aê, menos um. Só que infelizmente não achei nem um carro, né gente? Não foi dessa vez que eu achei um carro. Mas, fazer o que, né? O melhor, acho que eu achei um carro sim, né? Vamos ver se isso eu consigo rodar, Nilo. Aí, eita. O cara tá me tirando, meu Deus do céu, eu tô cego. Não tô vendo aí, eu vou pegar o carro e vazar. Ué. Não consegui entrar num carro? Até tava apertando o lugar errado. Como eu sou burro. Não, o carro não corre. Nossa. Pulei do carro. Meu Deus do céu. Eu tô bom nesse jogo demais, hein? Que que é isso? Não sei se ele tá quase morrendo aí, gente. Tinha tanta raiva de mim. Pra eu saber jogar bem esse jogo, né? Ó, agora deu um lagzinho bom, hein? É, parece que tem que passar macho negro, mas não sei onde que passa, não, né? Pronto, agora eu me matei aqui. Parabéns pra mim. Então é isso, gente. Como vocês viram, o intuito do vídeo É mostrar se tá rodando bem ou não tá, né? E como vocês puderam ver Está rodando bem sim. Não deu LED, não deu gravamento, né? Assim, legal, deu um gravamentinho, né? Não é assim, mas foi mínimo, né? No geral, dá pra jogar bem sim. Mesmo com o grafo no máximo. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Eu te ajudei? Deixa o seu gostei. Compartilhe, inscreva-se. E marque o sininho pra não perder novos vídeos. Vou dar cada um de vocês. Vocês todos são incríveis. Então, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.